Somente para entendermos um pouco de logaritmos, vamos lembrar que ele aparece dessa forma. Log de A na base B igual a C. Isso é pela definição e que vale a dizer que B elevado a C, está aqui, será igual ao A. Este A é o logaritmando. Ele tem que ser maior do que zero. Este B é a base e ela tem que ser maior que zero e também diferente de 1. Aqui nós temos a condição de existência para logaritmos. E aí nós fazemos, então, base elevada ao resultado, resulta o logaritmando como definição. É assim que nós trabalhamos logo. A definição é essa daqui, base eleva ao resultado, que é igual ao logaritmando. Então, nós podemos dizer que 4 elevado ao quadrado é igual a X. X, então, será 16. Aqui, X elevado a menos 3 é igual a 8. X elevado a menos 3 é igual a 2³. Invertendo aqui, X elevado a menos 3 é 1.5 elevado a menos 3. Portanto, concluímos que X vale 1.5. Aqui, o X é logaritmando e a condição de existência é maior que zero. Aqui, como base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. E resolvemos as questões. E aí E aí Obrigado.